Aqui estamos, beleza? Vamos para um outro vídeo. Olha na tela final que vocês vão ver o processo todinho e até então os ingredientes tudo e como nós fizemos. Tá bonitinho? Aqui eu vou chegar bem pertinho, também tô bancando o bié. Beleza? Aqui é um quilo só, nós já batemos balas com 15 quilos, 10 quilos, 5 quilos, à vontade. Aqui é um ferro de 3 oitavos, né gente? Eu falei um quarto, mas eu me enganei, é 3 oitavos, viu? Eu errei aí. Se alguém escutou isso aí, é de 3 oitavos, ferro de construção, só dobrar ele. Tem mais ou menos aqui uns 40, 50 centímetros de comprimento. Aqui tem uns 15 centímetros de largura aqui, ó. Dá para você bater até uns 3 quilos aí, dá para bater junto aí. Beleza? Essa bala aqui é para um casal japonês, né? Pediu para nós. Nós estivemos lá trabalhando junto. Segura aqui mãe que eu bato o resto, segura aqui, tá? Agora vai, vai lá que é uma elizinha. Aí. Depois eu já vou botar a bala. Vamos ver se não. Vai secar. Vamos botar o chico. Você desligou o ventilador? Eu desliguei ele. Mas pode ligar, hein? Não, precisa não. Agora aqui já. Vou deixar bater a lixa para poder ela maciar na hora. É para hoje, né? Ela tem que maciar daqui 2, 3 horas, ela fica macia já. Ela está quentinha, pode devagar. Nada. E aí, vai comer uma balinha domingo, hein? Se ela estiver durinha assim, pode ir batendo legal. Só que não pode passar, né? Bater demais, que ainda não abre. Mas aqui está ainda, ainda está ainda no processo de amaciar ainda, tá? A cor dela vai vindo. Aqui, ó. Vixe. Ó, ó, ó. Já endureceu. O contínio dela está papo de linha. Daqui a pouco eu estou na Cantilho Sampaio, deputado Cantilho Sampaio, 6253A, Nova Parada, São Paulo, Brasil, né? Assistência técnica. NR Ferramentas Limitada. É só pôr na Google aí que vocês acharem nossa pequena firminha aí, certo, gente? NR Ferramentas Limitada. Na Google aí que vocês acham onde o Marcos Mestre está. Consertamos. E vendemos ferramentas nacionais e importadas. Beleza? Eu vou dar uma acelerada aqui, que é pra poder amaciar, viu, ó, minha? Assim, ó, já está dura. Certo? Ó. Aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Ó. Acho que não dá pra ver. A mãe está lá escondida ali embaixo, mãe. Chega perto, mãe. Estou pertinho. Estou vendo, meu. Está longe demais. Tá lá, dá pra ver. Ó. Daqui a pouco ela vai fazer os furinhos. E, dependendo da situação que precisa se bater, que ela dura, seca, dependendo da temperatura e do ponto, você tem que acelerar ou não. Só de medo. Aí tudo é prática, né? Aí já vai ter que praticar pra poder aprender. Tem outro jeito. Ela já está ficando com o top de linha. E vai inchando. Vocês podem ver que a massa estava pequenininha e ela vai crescendo com nem o ponto. E aqui não tem fermento não, hein? Aí dá pra vocês pôr castanho do Pará, dá pra vocês pôr chocolate, dá pra vocês pôr damasco, amendoim, nozes. Dá pra vocês colocarem o que quiser no meio da bala, certo, gente? Damasco. Pra vocês fazerem com qualquer tipo de lixê. Beleza? Agora o braço começa a esquentar. É por isso que o arcosmoço é forte. Porque... Bati muita bala quando era criança. Criança. E aqui, 14 anos, já fazia bala em casa pra sustentar a moça mesmo. Certo? E hoje não pode trabalhar, né? Hoje, 14 anos, 15 anos, vai roubar, vai assaltar, vai fazer arte por aí. Proibido trabalhar no Brasil, né? A gente com 10 anos já trabalhava. Agora, tem que ficar bandido primeiro e depois ir trabalhar. Então, fica difícil, né? Prepar e roubar primeiro. Complicado. Aqui já está. Vocês podem ver que ela está inchando, ó. Criou o corpo, né? Ela cresceu, ela rendeu, ela dá mais pacote, né? Aqui já está quase no ponto. Agora vamos fazer assim e assim. Está quase boa. Está vendo? Está sequinho e está fazendo furinho nela, certo? E pelo peso dela aqui, dá pra saber também. Mais uma... Uma dúzia de batida aqui já vai pro corte. Você pode comer ela assim também, se tiver criança aí, vem, amigo. Pode comer assim, ó. Pegar um pedacinho assim. Hum... Hum... Aí é especial, né? Aí é que não chicrete. Pra comer nesse estado aqui, só se for fazer em casa mesmo. Senão não dá. Aí chama as crianças. Chama as crianças pra vim comer na hora, que é gostoso comer assim, ó. Ela fica aqui no chicrete. Mais uma dúzia de batida já. No passado a gente fizemos muita bala, mais de 100 quilos por dia, né? Em meados e setenta aí, muitos anos atrás, né, mãe? Fizemos muita bala. Está boa já, viu, mãe? Essa está boa. Aqui eu vou bater mais pra ver se ela... Ela fica bem no ponto pra maciar logo. Menoradinha. Deixa apanhadinha, né? Que ela seca mais rápido. E aqui. Minha mãe tá boa. Ó os furinhos. Ó os furinhos dela. Tá vendo aí? Aqui da minha mãe tá no escuro aí. Ela está. Ela tá boa já. Vou dar mais. Essa aqui vai maciar rapidão. Daqui duas, três horas já era. Tá macia. Daqui a pouco eu estou na minha assistência técnica do meu filho, né? Na verdade, mestre Neumar. Estarei lá fazendo uma filmagem ao vivo. Esteja com nós. Daqui a pouco. Daqui a pouco lá pelo meio dia eu entro ao vivo. E antes de ir embora lá pelas seis horas eu entro ao vivo de novo aí pra mostrar a todo mundo que está com nós no comentário. Se inscreva no nosso canal agora. Ajude nós. Se inscreva no canal e aperte o sininho. Aperte o sininho. Estamos juntos. Comenta no Facebook, no Outrabook, no Instagram. Faz aí uma amizade aí com o pessoal aí. Manda vir conhecer a gente aí, gente. Vem conhecer. Vai primeiro. Fala com amendoim. Certo? Tá bom. Vou fazer a vela já rapidinho, mãe. Vou pôr a câmera aqui, ó. Põe a câmera aqui em cima, mãe. Tá vermelhinho aí, mãe, ou tá verde? Tá vermelho. Tá vermelhinho? Então tá bom. Vamos lá fazer, ó. Fazer as velas bem fininhas. Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe. Vai, vela. Vou dar frio pra pôr, não pôr o quente. Vou cortar aí pedacinho, só que ela já leva pronto, gente. Dê o seu like positivo agora, gente, que eu vou cortar. Fazer as velas. Vai dar bala aqui embaixo. Aqui é pra aniversário, né, gente? Então a bala tem que ser pequenininha. Vou ter que ser bem fininha as velinhas pra poder dar bastante balinha, certo?